Então quer dizer que aqui na Computer Blue, na compra de qualquer microcomputador, já tem brinde deles. Já tem brinde. Olha só o que você vai levar de brinde. Você pode escolher o estabilizador ou a mesa, aí você leva o mousepad e o jogo de capas. É, e você aproveita, já compra tudo o que você tem direito. Inclusive eles têm aqui cartão para você fazer os seus cartões de visitas, tem mouse diferente para você inclusive poder levar em forma de hambúrguer. E tem esse micro aqui na promoção, que é um 586DX133 com 8 MB de memória, HD 2.GB, monitor Super VGA, colo .28, saindo por quanto à vista? É, R$ 1.040. Ou 19 parcelas de R$ 81. E olha, para você realmente aproveitar, e como é que faz o financiamento? Que documentos são necessários? Você está fazendo o SIC, RG e o Olerite, convulgante de residência, rapidinho. É rapidinho, sem dor de cabeça? Então tá bom, vamos passar o preço dessa impressora aqui, olha, que é a HP DeskJet 692C. Que preço vocês fazem? R$ 510. Esse preço à vista? Exato. R$ 510. Dá para fazer em duas vezes essa? Dá. Dá para fazer? É. Rápido? Rápido? Dá? Não dá. Tá bom, à vista. Se der, você vem dar uma choradinha, conversa com o Denis. Este Pentium 100, com a mesma configuração do que eu já passei para você, você vai pagar R$ 1.220 à vista. Facilitado em 19 vezes, quanto sai? R$ 19 vezes R$ 95. E olha que legal, você vai comprar um Pentium 100, mas na realidade você vai levar um Pentium 120, certo? Certo. Vamos andando que tem mais, hein? Agora eles trabalham também com a linha automotiva, trabalham também com o aparelho de som. Este AIVA aqui, por exemplo, que é o NSX 900, eles fazem para você por 19 parcelas de R$ 71,00. É isso? Exato. E fora isso, você pode vir fazer um tour, conhecer tudo o que eles têm na Computer Blue. A promoção vai ficar até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h até às 6h, no sábado das 9h até às 3h da tarde, na rua Apucarana, 1220, no Tatuapé e o telefone... 2180284. De novo? 2180284. Computer Blue.